Música E agora longe de mim Você pode vir Ter felicidade Nem que faça o tempo ruim Não se sinta assim Só pela verdade Também demorei Pra dormir Tava assim, sei lá E faça ou não Por dentro Se tivesse o dom De fugir Pra qualquer lugar E a feita De vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem pensamento Por falarem lá Nada que é meu Encontrei uma mel Que você esqueceu Aí foi que o barato Desaporte Nessa que meu barco Se perdeu Nem está gravado Só você e eu Aí foi que o barato Desaporte Nessa que meu barco Se perdeu Nem está gravado Só você e eu Aí foi que o barato Desaporte Nessa que meu barco Se perdeu Nem está gravado Só você e eu Aí foi que o barato Nessa que meu barco Tava assim, sei lá E faça ou não Por dentro Se tivesse o dom De fugir Pra qualquer lugar E a feita De vento Sem pensar no que aconteceu Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem pensamento Por falarem Nada, nada é meu Encontrei uma mel Que você esqueceu Aí foi que o barato Desaporte Nessa que meu barco Se perdeu Nem está gravado Só você e eu Aí foi que o barato Desaporte Nessa que meu barco Se perdeu Nem está gravado Só você e eu Aí foi que o barato Desaporte Nessa que meu barco Se perdeu Nem está gravado Só você e eu Aí foi que o barato Desaporte Nessa que meu barco Se perdeu Nem está gravado Só você e eu Não dá para ver A que está gravando Quem está gravado Quem está gravando Objetivo Se perdeu Subtitulado Obrigado.